Minuto prazer igual a dois. Como é que você está hoje? Tá tudo bem? Se sim, que alegria! Se não, seja forte e corajoso. Não se deixe vencer pela adversidade, pela doença ou pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança, seja corajoso, seja forte e tenha bom ânimo. E assim, celebre a vida todos os dias. Se cuide e tenha dias maravilhosos!